Média de rua direta, mestre da favela Maravilha! É se já sabia E essa mina é a mão da minha vida Com aquele sorriso tão lindo Aspiração da minha vida Vários anos se passamos nós juntos A minha mamãe tinha um casal com o meu forte Mas um amor ela já tinha Mas um amor ela já... Eu amo muito ela, mano, eu amo demais Eu tive que escolher pra você, bebê, ó Mas essa mina é a maior treta E gosta de acelerar Que ela gosta de adrenalina Que ela gosta de adrenalina Deixa aí, dá uma mudadinha Três milhões lá no canal da Consila, vai Invade a gesta da tarde Ele sai com a ruxa É 12K Sou o melhor sonho do que cê Sou eu e hoje venho aqui estar Sempre agradeço a minha coroa E meu senhor por abençoar Sempre na minha visão Eu tenho um trampo saber Que um dia chegar Se hoje em dia nós tomo poder E não vai lá E vai comprar Estamos em quarentena, pessoal Nós estamos em quarentena Invade a gesta da tarde Ele sai com a ruxa da tarde E é 12K A invasão foi mais ou menos assim O sujeito de princesa me encanta, me estiga Enquanto você dança eu vou puxando a minha zin Eu sou favelado no estilo rico e tu patricinha Se hoje não vai no jet eu vou de vapor Max tu vai de melícia E se eu só tiver forte eu uso a pena e você vai de idade Vamos girar as favelas de tag E triunfo é o casal mais chavei Na garupa é só grausão E dos bicos chama atenção Mostra o dedo pra inveja E é macha no canhão Na garupa é só grausão E dos bicos chama atenção Mostra o dedo pra inveja E é macha no canhão É o nego do mião É assim ó Que ela não me queria Porque eu não tinha as notas Cê sabe que o mundo não gira Ele capota E as vezes que eu passava Na frente da sua escola Ela nem me olhava Nem me dava bola Mas hoje eu passei No giro na sua porta Esperar uma cota Depois sentar e chorar Mas hoje eu passei No giro de meiota Esperar uma cota Depois sentar e chorar Agora amor Não precisa mais pedir pra me voltar Tô indo embora Tô indo embora Só porque eu tô de robô Tá querendo encostar Decide de pausa Sai da minha bota Os menor da nossa favela Tão determinado Que é uma cento e sessenta E vai trampa dobrado A nove em nove Eu modifiquei Trepei os quadros Virou cento e sessenta E os bicos fica bravo Passei na frente dela Olhei pra ela Reduzida e o grau Foi bolou Ela me olhou e vem sabrindo Passei na frente dela Olhei pra ela E quando ela viu o nadinho Ela olhou e vem sabrindo Tá no contatinho Tudo no sigilo Tem amor, vou dar carinho Tem amor, vou dar carinho De sete e sessenta Fica tudo gostoso Aue, Brasil Tá no contatinho Então pega o menino Tudo no sigilo Tem amor, vou dar carinho Que é amor, vou dar carinho É de um LF3 Pega o gol Aue, finaliza não, mano Finalizou Mas finalizou Mas ela só dava não Só dava não Hoje dia eu dou exato Eu tô de foguetão E ela só dava não Só dava não Hoje dia eu dou exato Eu tô de fogo Mas se você for coerir E a Deus vai te abençoar Pra manter a ver com as carona Tu pegar Pensar no avizão Para o recado então Só redinha a droga Ela não cria também não Mas o modelo tá cantando Passando a emoção Sofri fã no tubule Mas nunca parei não Lembrando da navinha Só não falava não E hoje dia eu tenho a volta Nesse louco mundão Vai vir videoclipo O cão da média de rua MC modelo MC bezerra Daquele jeito Mas ela só dava não Só dava não Hoje dia eu dou exato Eu tô de foguetão E ela só dava não Só dava não Hoje dia eu tô exato Eu tô de foguetão A média de rua MC modelo Grata mais Sabo velho Imagina Ainda